Hora de conversar com Juliana Rosa, segunda-feira é dia do Boletim Focus, em que economistas e gente ligada ao mercado são consultados a respeito de expectativas para a economia do país. E a gente veio numa sequência muito longa de redução na previsão de inflação, de aumento na previsão de crescimento, e talvez tenhamos ficado mal acostumados, porque agora parece que essa tendência se reverteu, né, Ju? Bom dia pra você. Pois é, teve um aumento na previsão de inflação agora, Megali, mas pra gente começar a semana sem sustos, já dentro do esperado, viu? Bom dia pra você, pra Carlinha, bom dia pra Sheila, aí pro nosso ouvinte. Por que que já era esperado? Olha só, a previsão de inflação desse ano estava em 4,84% na semana passada, agora subiu pra 4,9%, porque teve o aumento dos combustíveis na semana passada. Então, acabou subindo aqui a previsão de inflação, porque teve o reajuste de combustíveis, tanto da gasolina quanto do diesel, isso aqui impactou as previsões de inflação, como já era esperado ali, em torno de 0,3%, 0,4%, que o pessoal calculava. E isso aqui, de qualquer maneira, não muda a trajetória que a gente tem daqui pra frente, que é de uma inflação mais sob controle, por conta de uma economia que está fraca, um mundo também que está crescendo pouco. E também a gente olha que as expectativas de queda de juros também não foram alteradas, ou seja, mesmo com expectativa um pouco maior de inflação, as previsões para a queda de juros continuam apontando quedas até o fim do ano para 11,75%. Então, a diferença aqui é que as previsões mais otimistas de que os juros poderiam acelerar para cortes, ao invés de meio ponto percentual nas próximas três reuniões, meio ponto em cada reunião, tinha previsões mais otimistas de cortes de 0,75, e a Selic podendo cair mais rapidamente. Então, com esse aumento agora de combustíveis e a expectativa agora de inflação subindo um pouco para 4,9, as previsões mais otimistas de cortes da Selic acabam diminuindo. Mas, de qualquer maneira, acho que o que importa aqui para a gente é entender, olhando aqui os dados, que a gente tem uma inflação que vai continuar nessa trajetória de perda de fôlego, para o ano que vem, continua caindo, então vai abaixo dos 4%, fica em 3,86 ano que vem pelas previsões, os juros continuam caindo também no ano que vem. Então, a gente vai percebendo agora no segundo semestre que as condições vão abrindo as portas para uma melhora, pelo menos de sentimento econômico. É até interessante a gente olhar as previsões de PIB, porque o PIB desse ano, as expectativas até melhoraram um pouco aqui de algumas instituições, depois que saiu aquele dado de atividade econômica do Banco Central no início da semana passada, mostrando que o segundo trimestre vai ter um crescimento até também um pouco melhor do que se previa. Assim como o primeiro trimestre foi muito positivo por conta do agronegócio, o segundo não tem o peso do agronegócio, porque o grosso da safra é colhido no primeiro trimestre, mas o segundo também acabou sendo beneficiado principalmente pelo consumo de serviços, de coisas do dia a dia, salão de beleza e tal, que tem a ver com uma melhora de renda, também com a melhora não só da renda do trabalho, mas da renda de Bolsa Família, por exemplo, que algumas previsões já mostram aqui o quanto que esse aumento de proteção social sustentou os serviços e alguns itens do comércio também mais baratos. Então, a gente vai ter agora, embora no segundo semestre, um número de PIB que não vai ser tão positivo quanto da primeira metade do ano, mas a sensação vai ser melhor porque a gente tem agora um momento onde as pessoas estão conseguindo já pagar dívidas por conta da redução de juros e do programa Desenrola. A gente tem aqui previsões apontando que esse programa do governo federal, o Desenrola, pode tirar do nome negativo, limpar o nome de 30 milhões de pessoas. Então, isso aqui significa 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Para vocês entenderem a importância disso, hoje quase 30% da renda dos brasileiros, segundo o Banco Central, está sendo usada só para pagamento de juros da dívida. Isso nunca aconteceu desde o início do levantamento do Banco Central, desde a série que começa em 2011. Então, a gente vai perceber um fôlego renovado aqui para se endividar e uma taxa de juros baixa que vai ajudar os brasileiros a irem às compras no final do ano. Então, provavelmente, a gente vai ter o quarto trimestre já um pouco melhor. E aí, quando a gente vai olhar numericamente, não vai parecer tão bom quanto o começo do ano, mas é uma melhora mais espalhada. No começo do ano, era uma melhora muito concentrada em agronegócio. E agora, o que a gente percebe é o caminho sendo pavimentado para uma melhora mais espalhada. E a sensação econômica vai ser melhor do que o começo do ano, embora os números sejam menores agora desse começo do ano. Então, é interessante a gente ver que, apesar do aumento nas previsões de inflação por conta da alta de combustíveis, e talvez os outros números aqui seguem apontando que a gente vai ter um segundo semestre melhor, com uma sensação econômica melhor até do que o começo do ano. Pronto. Pronto. Começamos bem a semana, vai. É, quando a feira é melhor que a encomenda, vai. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Um beijo, Ju. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã.